E ainda estou aqui, gente, lavando louça. Tinha muita louça? Não, nem tinha. É que eu estou aproveitando em sejo e já estou gravando. Essa aqui não é leve que nem essa outra que eu acabei de contar, que é a história da árvore, né? Mas, gente, é de morte de novo na minha família, mas eu não posso fazer nada. Morre, gente. Da mesma forma que nasce muita gente, morre muita gente na minha família. Essa aqui é do meu tio, Edson. Ele morreu com 16 anos. Às vezes eu tenho que ficar olhando para cá e não consigo olhar para a câmera, tá? Vamos lá. Ele tinha 16 anos e eu falei já que eu morava lá, tinha uma época que eu morava lá, tinha um campo de futebol. E meu pai, ele era alguma coisa lá no time, eu não sei lá o que que era. Ele fazia parte da diretoria lá do time. Aí o time estava bem e tal, nessa época. E aí eles tinham um campeonato e um jogo ia ser lá no Rochidale, o nome do outro do bairro. É Osasco, tá, gente? Fazia o clube do Rochidale. Chamava o clube do Rochidale, esse clube. E meu pai pegou e conseguiu vários, minha família inteira. O Ricardo, que tinha 16 anos, que ele gostava de futebol. O Ricardo não, Edson. O Ricardo, que tinha uns 13, que é meu primo. Que morava perto da minha avó. Então, tinha meu tio, que era o tio Edson, que é filho da minha avó. Óbvio, né? E o Ricardo, que era vizinho, mas não deslargava os dois. Estava a ser vizinho. Aí tá. Meu pai convidou todo mundo. Aí vamos todo mundo. E vamos, e vamos. E nós... A minha família inteira, a família dos Capé, que era eu, meu pai, minha mãe. Mas, naquela época, eles deviam ter uns 9 filhos. Porque depois, eram 11, mas acho que foi depois disso. Aí tá. Vamos embora. Antigamente, não sei se ainda funciona assim. Quando o time ia jogar, o pessoal alugava ônibus. Para as pessoas virem. Então, eles alugavam acho que dois ônibus. Todo mundo. Acabei de todo mundo ir para ir torcer, né? A torcida. Aí vamos embora. Vem, a família dos Capé, o time, os convidados. Então, chegaram nada longe, não. É em Osasco mesmo. E esse time que eu tô falando era o Senna. Sociedade Esportiva Novo Osasco. Também é perto. É na mesma cidade. Vamos. Aí, chegou lá. O time já não ia começar a jogar. Ia demorar um pouco. A gente chegou muito cedo. E era um clube, gente, muito legal. Tinha duas piscinas. Uma de adulto, uma de criança. Tinha um parque. Tinha um campo de futebol de salão. Tinha um campo de futebol mesmo. Que eu não sei como é que fala. Mas aqueles campos grandes de futebol. E esse time que a gente tava era de futebol normal. Não de futebol de salão. Não sei se é assim que dá para se falar, mas... A aluna não para de latir. Mas dá para vocês me ouvir. Eu espero. Se não der, depois eu vou ter que gravar de novo. Bem, voltando à história. Então, esse clube era grande, era bem? E a gente chegou cedo e vai para lá e vai para cá. E fica todo mundo andando lá em volta. O time foi embora para o recheário. Para se preparar. E eu não queria nem saber de time, nem nós, né? A gente tava mais curtindo. Eu acho que eu devia ter... Acho que eu tinha uns 14 anos já. Já tinha uns dois anos que eu tinha tido meningite. Aí... Tá. Começou a chover bem novo. Aí começou a cair uma chuvisca, uma chuvinha. E a gente... O ônibus deixou a gente e foi estacionar longe de onde a gente tava. Do nuvem. E a gente lá parada e foi agora. Ficou todo mundo uma chuva, né, gente? Aí a chuva foi aumentando, aumentando. Virou uma tempestade. Uma tempestade mesmo. Tipo de enchente. E tudo mais. E olha que rostidade. Vocês já devem ter assistido na televisão. Que é um lugar que enche de água. E eu era um pouquinho mais longe daquele centrão ali. Mas enchia do meu jeito. Já enchia... Sei lá. 25, 30 anos atrás, gente. Minto. É. 40 e poucos anos atrás. É. Porque eu devia ter uns 14. Bem. Continuando a história. Chegando de estar aqui. Você tá demorando demais, gente. Tá enrolando demais. Não é, gente? É que eu tô ao mesmo tempo que eu tô aqui. Lavando a louça. Terminando a louça. Eu tô falando com você. Então, como eu nunca fiz isso. É meio que complicado. Meio que... Ah. Onde eu puse aquilo? Tá vendo? O chão. O detergente. Bom. Continuando a história. Chuva que cai. Chuva que cai. Chuva que cai. Encheu as duas piscinas até a boca. Tipo, mesmo. Até a boca. Fazia umas ondas assim. E caía fora da piscina. De tanto que choveu. Tava toda cercada. As piscinas. Trancada. Com cadeados. E tudo mais. De repente. Um pessoal começou a entrar nessa piscina. O pessoal que tava lá. Assistir. Que foi da torcida. Começou a entrar na piscina. Ia entrar um. Ia entrar dois. Daqui a pouco você olha. A piscina tava cheia. E eu. Tinha eu. Mas alguém assim. Num alambrado. Assim. Olhando pra dentro da piscina. Pra vendo o pessoal. Vendo o pessoal que tava entrando na água. A gente não ia entrar. Porque tinha que pular esse alambrado. Mas a gente tava olhando. Nisso. Chegou o Ricardo. E o Edson. Do meu lado. Aí. Mais uma coisa que eu acho que ninguém sabe. Que aconteceu. E quem tiver me ouvindo. Vai julgar. Mas tudo bem. Como eu disse que diria a verdade. E a verdade seja dita. Aí gente. Aconteceu o que? O Ricardo chegou do meu lado. Todo mundo lá dentro da água. A água vazando assim. Por cima dos. Do piso assim. Da piscina. Aí ele olhou pra mim. Falou assim. Ai. Eu tô com vontade de entrar lá. Regina. Falei. Uai. Entra. Aí ele falou assim. Aí o Ricardo falou pra ele. Vamos. Vamos. Vamos entrar sim. Aí ele pegou e falou assim. Ah. Não sei. Falei. Aí tá todo mundo lá. O que que pode acontecer? Mas gente. 14 anos. Não pensei em nada grave do que o segurança chegar e expulsar todo mundo de lá. E não tinha salva-vida. Porque como tava fechado. O salva-vida tava em casa descansando. Porque não era pra usar piscina. Então eu tinha medo do segurança. O máximo que eu achava que podia acontecer. É que o segurança fosse chegar ali. E fosse tirar o pessoal. Um minuto gente. Agora a minha campainha e a cachorra. Um minuto. Agora eu tô passando um pano aqui nos armários. Onde eu parei mesmo? Ah. Lembrei. O Edson chegou do meu lado e falou que ia entrar na água, né? Naquele mundo de água que tava lá. Que a chuva tinha feito. E aí eu disse a ele que não teria problema. Que tudo bem. E ele entrasse. Aí ele pulou o alambrado. Como todo mundo tava fazendo. Caiu do outro lado. E entrou na água. Tudo bem. E eu me distraí vendo lá. Nesse momento a chuva tinha parado, gente. Só tava enchente mesmo. E eu acho que tava caindo uma garolinha, mas muito fina. Não era mais aquela tempestade. E tava só aquela garolinha. E eu olhando assim. Mas eu não comecei mais a olhar. Eu não vi onde tava o Ricardo nem o Edson. Mas fiquei olhando. Eu só vi na primeira vez que eles pularam na água. E aí o Ricardo começou a entrar em pano. Começou a gritar lá. E eu não tava entendendo nada do alambrado onde eu tava. Onde tava a piscina tava um pouco longe. Eu não conseguia ouvir. Eu vi quando meu pai pulou o alambrado. Pulou o alambrado e pulou na água. Eu fiquei sem entender nada. Até meu pai tá indo contra a regra. E de boa. Fiquei de lá olhando. O que que tinha acontecido? Na hora que o Edson pulou. Mergulhou. No primeiro mergulho dele, gente. No que ele mergulhou. O que dá a entender é que ele mergulhou no sentido. Não da longitude da piscina. E sim pela lateral da piscina. Então ela era mais curta, né? Então ela era longa, mas curta. E eu acho que o impulso dele foi muito grande. Ele bateu com a cabeça na parede da piscina. E ficou lá. Acho que perdeu a consciência e ficou lá. E o Ricardo que viu que ele não voltava. Viu que ele mergulhou e viu que ele não voltava. Aí foi quando ele chamou o meu pai. Eu tô te contando, mas até então, quando eu tava assistindo, eu não tava entendendo tudo isso. Hoje eu sei. Aí o que aconteceu? Meu pai pulou. Parece que ele chegou a segurar na mão do Ricardo. Mas meu pai tava com o braço. Tinha um corte no braço. E na hora que o Edson... O Edson é o que morreu. Na hora que o Edson segurou no braço dele, ele pôs a linha em cima do corte. E meu pai se soltou no braço dele e voltou do mergulho. Meu pai tinha mergulhado, sentiu ele lá e voltou. Meu pai voltou e começou a pedir pra bombeiro. Cadê o bombeiro? Cadê o bombeiro? Não tinha bombeiro, gente. Não tinha bombeiro. Aí todo mundo já saiu da piscina. Ficou todo mundo em volta. Só que quando se olhava na piscina, porque a água tava muito escura. Não tava mais aquela água limpinha que tinha cair de enxurrada. Aí nesse momento já tinha caído. Ele tinha... A piscina era uma piscina olímpica. Então ela tinha umas marcas assim, ó. Dentro da piscina. Umas linhas escuras. Lá no fundo. Então o que que aconteceu? Quando ele... Nessa de tira, não tira. De bate-cabeça, não bate. O Edson ficou em cima daquela linha. Então mal dava pra ver os braços dele. Lava escura. Ele em cima da linha. Então desceu... Muitos rapazes que estavam ali mergulhavam. E tentavam enxergar ele. Mas já não enxergavam mais. Por ser uma piscina olímpica. Funda. Eles não entendiam que ele tava em cima da linha. Ali ele já tinha ido. Até esse tempo correndo. Ele já tinha ido. Aí de repente veio minha mãe. Cata todo mundo. Aquele monte de criança. Não tava só os dela. Acho que ela tava com alguns da tia. Ana. Alguns da tia Delice. Não sei se tava a Denise. Tinha mais gente. Eu não lembro quem. E sai fora do clube assim. Minha mãe carregando. Acho que ela tava com o Bica. O Kiko pequenininho. Ela carregando esse bebê no colo. E puxando todo mundo. E vamos, e vamos, e vamos. E vamos, e vamos. E eu não tinha entendido que o Edson tinha morrido. É só que nem eu disse essa parte. De tudo que aconteceu. Eu só fui entender depois. Aí eu sei que. O que que aconteceu? Meu pai deu um mergulhão. Pegou muito ar. Deu um mergulhão. Conseguiu pular. Sem. Não tinha. Salva a vida nenhum. Meu pai que fez isso. Pulou. Aí conseguiu levantar o Edson um pouco pra cima. E veio. Tomou um ar. Porque ele voltou. O Edson ainda não tinha caído de vez. De novo. O chão. Ele levantou. Nadou embaixo do corpo do Edson. E subiu empurrando. Aí alguém cantou ele lá. E pôs no piso assim. Aí nisso já tinha chegado a polícia. Porque tinha a polícia lá pra fazer a segurança do campo. Lá um dia até eu era um campeonato. Sempre tem polícia. Sempre tinha polícia. Não sei se ainda hoje tem. Aí já chegou a polícia. Nesse momento que chegou a polícia. Eu não tinha havido nada. Eu já tinha saído. E ele era murado. Esse povo. Ele era todo murado. E tinha uns espaços abertos. Entre uma parte do muro e outro. Um buraquinho assim. Então era. Tipo. Tinha um metro de muro. Um buraquinho. Mais um metro de muro. Um buraquinho. Mais um metro. E era assim. Aí quando a gente tava andando assim por cima. Assim já tinha descido. Saída da frente. Da onde eu entrava no clube. Deu a volta. A gente tava assim. Lá na parte de cima. Aí eu não sou nada curiosa. Já percebeu que eu sou. Aí gente. O que que eu fiz? Comecei a olhar nos buraquinhos. Aí eu cada vez que passava. Eu via que a minha mãe não tava me olhando. Eu olhava nos buraquinhos. Aí teve um momento que eu olhei no buraquinho. Um desses momentos de curiosidade. Que eu vi que alguém jogou ele nas costas assim. Polícia. Não é alguém. A polícia, né? Pôs ele nas costas. Antes podia, gente. Hoje eu não pode mais. Conforme jogou ele assim. A cabeça dele balançava assim. Que nem. Bem bobão. Assim. Bem. Como eu diria. Morto. Fazia assim a cabeça dele. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Aí foi a última coisa que eu vi. Dele. Aí depois. A gente chegou em casa. Quando a gente chegou em casa. Meus pais já sabiam que ele tinha morrido. Porque meu pai tinha ficado. Minha mãe tinha saído com o resto das crianças. Com as crianças todas. Pra não verem a cena. Aí foi enterrado. Foi entre mim. Morreu com 16 anos. Não era nem de maior ainda. Morreu afogado. Ai. Se fosse pra mim sentir culpada. Eu me sentia culpada. Eu tinha incentivado ele a pular. Mas gente. O que eu aprendi no caminhar da vida. É que não cai uma folha da árvore. Sem que Deus queira. Ele tava com vontade de ir. Da mesma forma que o Ricardo. Tava chamando o Ricardo. O Ricardo também é outra. Outra pessoa que já cantou pra subir. Já morreu. O mais novo. Acabou morrendo também. Algum tempo depois. O que acontece? É chocante? É. É triste. Lógico. Minha avó nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Tanto que acho que ela morreu um ano depois. Porque era o único filho homem dela. Mas gente. Eu não posso me culpar por tudo que acontece na vida. Porque se for assim. Eu não vivo mais. Eu vou ficar passando o resto da vida. Pagando preço. Pagando conta. De coisas que aconteceu. Porque são coisas que acontecem no momento. Isso não pode ser contado como uma coisa má. E nem como uma coisa de maldade. Ah. Ela sabia que ele ia morrer. E por isso. Não gente. Não foi isso que aconteceu. Eu só achei que se ele queria ir. Ué. Que fosse. Era legal. Estava todo mundo dentro da piscina. Qual era o problema? Na minha cabeça. Naquele momento. Foi esse meu pensamento. Nada mais que isso. Mas eu vou à morte dele. Por isso que eu digo que. Eu não posso me culpar por tudo que acontece. Porque na caminhada da gente. A gente toma decisões certas e erradas. Algumas erradas. Pode prejudicar outros. Pode. Mas o outro tem o livre-arbítrio de dizer sim ou não. Não estou querendo me ligar da culpa. É óbvio que eu podia não ter falado. Mas eu tinha só 14 anos. Então eu levo em conta que adolescente. 14 anos. Com a cabecinha que eu tinha. É isso que acontece. Então gente. Então é mais uma historinha minha. Essa é um pouco mais triste. De novo. De uma morte. Mas na minha família morre assim muita gente. Da mesma proporção que nasce. Então é isso tá. Que eu tinha que contar pra vocês. Hoje eu não tô. Nem ali. Nem lá. Hoje eu tava nem pronto. Deixa o namastê pra vocês. Deixa eu fazer direito. Namastê gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.